Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal? Belezinha, belezinha, belezinha? Bom, estou fazendo esse vídeo aqui na sexta-feira dia 12, onde eu estou desmontando o painel do meu carro aqui, tá pessoal? Desmontar aqui todo o painel, vai ser restaurado a parede corta-fogo aqui atrás do painel, né? Como esses carros enferrujam bastante ali onde vai a bateria e tal, então eu vou desmontar e depois vai ser feito um vídeo aí mostrando para vocês como é que está o estado ali da parede corta-fogo ali atrás do painel, né pessoal? O que acontece, né? Todos vocês sabem que eu estou reformando o meu carro, né? Então, estou fazendo aí um vídeo por semana mais ou menos da reforma do Logão Só que eu não poderia deixar de falar, galera, desse assunto aí que veio à tona agora, né? Do Bolsonaro indicar o seu filho aí, Eduardo Bolsonaro, para embaixador do Brasil nos Estados Unidos É, na gringa lá, nos EUA, tá pessoal? O que que acontece, galera? É, ele não pode, tá pessoal? Ele errou Vou falar a verdade, ele errou Vocês lembram que quando eu estava fazendo campanha para ele no meu canal, lá nas eleições dele, né? Eu falei, é, eu estou aqui para ajudar o Bolsonaro e tal, né? Para falar bem, se ele for bem, quando é para falar mal também vou falar mal e agora eu vou falar mal Errou feio em indicar o filho dele, né galera aí? Dando munição assim para a imprensa, para a esquerda, para a galera que quer o quanto pior melhor, né? Que quer ver o governo dele queimado, né? Dando munição e motivo para essas pessoas estar criticando o governo do Bolsonaro, né? No famoso nepotismo, né pessoal? Se configura nepotismo ou não Que na minha opinião configura nepotismo, tá pessoal? Isso daí, né? O que que é o nepotismo? É um chefe de estado indicar parentes de primeiro grau como filho, esposa, entendeu? Lá para cargos assim importantes, né pessoal? Lá do estado, né? Isso é o nepotismo, né? Indicação de parentes de primeiro grau para tal cargo, né? Então, ele errou, tá galera? Eu volto a falar, quando é para falar bem eu vou falar bem, quando é para falar mal eu vou falar mal Eu sei que a galera está falando, mas o que o painel do carro tem a ver com isso daí, né pessoal? É que eu estou fazendo aqui dois assuntos no mesmo vídeo, tá? Para não fazer dois vídeos e tal, né? Então, eu estou desmontando o meu painel hoje Também estou falando, tá galera? Da questão do nepotismo Não pode dar munição, tá? Ainda mais agora, né? Que foi votada a reforma da Previdência em primeiro turno Ainda tem segundo turno, né? De algumas ali, de alguns destaques, né? De alguns pontos Ainda vai ter aí segundo turno pós recesso, né? Pós mini férias, né? Dos políticos aí, né pessoal? Então, não pode dar munição, motivo para... Principalmente a Globo, né pessoal? A Globo aí também, a esquerda vem falar merda do governo, né? Estava indo bem até agora, viu galera? Vou falar a verdade para vocês O governo do Bolsonaro estava indo 90% bem até agora Fez uma pequena cagada agora, né? Nos 45 do segundo tempo, né? Não, nos 45 não Porque ainda não terminou o ano Mas vamos colocar assim, vai Nos 40 minutos, né? Do segundo tempo agora Fez essa cagadinha, né pessoal? De indicar aí, né? O seu filho aí, né? Que é um parente de primeiro gal Para ser embaixador do Brasil lá no Zewa, né pessoal? E me parece, até que eu estava vendo aí também Que o Trump iria indicar o filho dele, né? Para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né pessoal? Será que eles combinaram alguma coisa Quando o Bolsonaro foi lá? Então, esse tipo de coisinha, de picuinha Não pode dar motivo, não pode dar munição Para os jornalistas, os canais aí de esquerda Bombardear o governo Estava indo tão bem, né pessoal? Estava indo bem, eu confesso Várias coisas aí que o Bolsonaro propôs na campanha dele E falou que ia fazer Ele já fez bastante coisa O que acontece é que a mídia não mostra, tá pessoal? A grande mídia não mostra Até para não dar ênfase E não dar positividade para o governo do cara Mas entrem lá na TV Câmara Lá na TV Senado Lá nessas televisões aí de política Que vocês vão ver Várias coisas aí que já foram feitas pelo Bolsonaro, né pessoal? Então, é isso que acontece Errou feio Vou falar mais uma vez Quando é para falar bem, a gente fala bem Quando é para falar mal, eu vou falar mal Errou Não era para ter indicado o filho dele Falando que o cara é capacitado Que o cara já morou lá fora Que o cara sabe falar inglês Que não sei o que Que ele pode muito bem representar o nosso país nos Estados Unidos Mas será que não teria outra pessoa, né galera? Assim, com a qualificação que ele disse Que o filho dele tem Então, não concordei Não vou passar aqui a mão na cabeça de político Porque eu sou brasileiro Eu votei pelo Brasil Não votei por causa do Bolsonaro Não sou bolsominion Errou feio Vou falar a verdade Errou feio Não sou só eu que estou falando Vários canais grandes aí de direita Também estão falando O Nando Moura O canal lá do Teatualizei Que é a menina lá que fala Até esqueci o nome dela Teatualizei O Nando Moura Já ouvi até algum papinho lá Do Bernardo Kistner também, né? Kister, né? Difícil o nome dele de falar Então, errou feio, tá pessoal? Não era pra ter feito isso agora Tá, né? Deixar-se passar mais um tempo aí A população aceitar Pelo menos mais o governo dele Porque até então Como não foi mostrado Muitas coisas que foram feitas pelo Bolsonaro Né? Assim, concretas Então a população ainda está com aquele pé atrás Né? Esperasse aí Ano que vem Eu não sei, entendeu, né? Sabe? Ou indicasse outra pessoa O certo era indicar outra pessoa Pra não ficar aquela coisa De que Ah, é meu filho Eu vou por lá, entendeu, né? Não interessa, né? Então errou, pessoal Errou E deu munição Principalmente pra Globo Principalmente pros canais de esquerda Pra galera aí Do quanto pior, melhor Questionar o governo, né, pessoal? É foda, né? Então errou Errou feio E é isso que eu tô aqui pra falar, tá, galera? Mais uma vez aí Pegando o gancho aqui já Tô aqui dentro aqui Vou começar a desmontar meu painel Hoje, na sexta-feira, dia 12 Então tô também falando aqui Do que eu acho aí Desse negócio do nepotismo É nepotismo sim, tá, pessoal? Por mais que não configure Na visão dele O nepotismo É nepotismo, tá? E eu fiz até uma enquete Aí no meu canal Quem acompanha meu canal Sabe que aí Eu fiz a enquete Na comunidade Falando assim Quem considera Que a indicação Do filho do Bolsonaro Para embaixador do Brasil Nos EUA Nos Estados Unidos É nepotismo E o sim ganhou, viu, pessoal? Coloquei lá sim e não Alternativa sim Alternativa não E o sim ganhou, viu, pessoal? Eu acho também Que é nepotismo E tô aqui pra falar mal Quando é pra falar mal Eu vou falar mal também Quando é pra falar bem A gente vai falar bem Mas quando é pra questionar A gente vai questionar também Agiu mal Errou mal Essa altura do campeonato Tá? E vamos esperar aí Eu desenrolar dessa história Nepotismo, na minha opinião Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Então foi só um videozinho Pra nós bater um papo aí Né? Desses dois temas aí, né? Da reforma do meu carro aqui, né? Que agora vai partir Pra esse lado aí Da parede de corta-fogo Né? E também aí vai aí Esse lance do Eduardo Bolsonaro Ser indicado, né? Falei de primeiro grau, né, pessoal? Aí o chefe de Estado Indicar Falei de primeiro grau Para tal cargo, né? Que eu achei errado também, né, meu? Mas, é Espero que ele reveja isso aí, né? E o filho dele aceitou, né? Talvez se eu fosse o filho dele Eu nem aceitaria Que é pra não dar munição Tá? Pra imprensa esquerda, né? Esquerdalha E também aí pra galera Que quer o quanto pior Melhor falar merda Do governo dele, tá, pessoal? Não pode dar munição Motivo nada Tem que andar na linha Beleza, eu vou ficando por aqui Então deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu, galera Um abraço